No dia 24 de junho último, como grande encerramento da Operação Missilex 2021, a Marinha do Brasil, a Helibras Airbus Helicópteres MBDA, alcançaram um marco histórico do programa HX-BR ASUW AH-15B, quando foi realizado com sucesso o primeiro lançamento do míssel AM-39B2-1.2 ExoC, a versão ar-superfície, contra o casco da ex-corvita Jaceguay, que serviu como navio-alvo. Mais sofisticada e dispendiosa versão do programa HX-BR, desenvolvida pelo Centro de Engenharia da Libras, especialmente para a Marinha do Brasil, o AH-15B está equipado com uma suíte de sensores e tecnologias que superam em muitas vezes o próprio valor de aquisição do helicóptero padrão. O AH-15B utiliza o Sistema Tático de Missão Naval, ou TDMS, Tactical Data Management System, desenvolvido e fabricado sobre a liderança da Helibras em colaboração com a ATEC e ADS, responsáveis pelo Sistema Tático de Missão Naval, que é o coração da integração do míssel ExoC com aeronave e sensores, e conta também com a participação da Helibras, que realiza a motorização do míssel ExoC AM-39B2-1.2, fabricado pela MBDA. O radar no ventre da aeronave é um APS-143C V3, o mesmo utilizado pelo SH-16C Hawk, e a torreta gerestabilizada no queixo contém uma câmera infravermelha e detectora laser para rastreamento de alvos, além de equipamento para gravação de vídeo a cores e voz. Para a autodefesa, o AH-15B utiliza modernos sensores integrados do tipo IDAS, Integrated Defensive IDES Suite, composto por uma instalação de alerta-radar, um sistema de alerta de laser e equipamento de alerta de aproximação de míssel, com cobertura de 360 graus. Essa suíte integrada provê a detecção de emissões radares e lançamentos de mísseis inimigos, aumentando a capacidade de sobrevivência da aeronave, com emprego automatizado de lançadores de chaff e flares. A utilização do AIS, Automatic Identification System, permite ao AH-15B receber dados transmitidos automaticamente por navios mercantes, agilizando a compilação do quadro tático na área sobrevoada, reduzindo a carga de trabalho dos tripulantes e facilitando a identificação e correlação dos alvos. Dotado de posto de pilotagem Full Glass Cockpit, compatível com o uso de óculos de visão noturna , o aparelho também recebe proteção balística ou blindagem reforçada e pode operar com gancho de cargo hook e guincho ou hoist duplo. Esse recurso é utilizado mesmo com o míssel instalado no lado direito da aeronave, permitindo, por exemplo, que o helicóptero realize uma manobra HIFR de Helicopter and Flight Refueling com os navios da esquadra, mesmo se não for possível pousar, de forma que a aeronave permaneça on-station por mais tempo armada e pronta para entrar em combate ante a superfície. Durante a operação Missilex 2021, o míssel XOC lançado pelo AH-15B atingiu o casco da corvetta de Aseguaia na proa, causando extensas avarias. Também ocorreram impactos de mísseis Kongsberg-Penguin Mk-3 lançados pelos SH-16 Seahawk. E, finalmente, o que restou do alvo afundou nas águas do Atlântico. Com sucesso no disparo real de XOC pelo AH-15B, a Marinha do Brasil passa a dominar o mais sofisticado, equipado e bem armado helicóptero naval anti-superfície de seu tipo em toda a América Latina, superando as combinações plataforma versus míssel existentes no continente. Ao final do ano de 2022, quando o programa HXBR completará 10 anos de existência, uma das suas principais entregas, o helicóptero AH-15B, começará sua vida operacional com a Marinha do Brasil após três, cortes orçamentários e outros problemas que causaram um atraso de quase 4 anos entre o desenvolvimento e o início efetivo das entregas do aparelho à Marinha do Brasil. Originalmente, o programa HXBR previa um total de até 16 células para a Marinha do Brasil em três diferentes configurações e acredita-se que, ao término do programa, a frota seja de quatro aeronaves configuradas como AH-15B para a aviação naval da Marinha do Brasil. E aí E aí As for Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri